Pensamento de um instante Pensamento de um instante Pensamento de um instante Eu te encontro, chora Quais são os caminhos pra voltar às horas Faz tanto sentido te encontrar agora Mas dentro de mim eu vou pra longe Bora daqui Mais se toda hora eu te encontro, chora Quais são os caminhos pra voltar às horas Faz tanto sentido te encontrar agora Mas dentro de mim eu vou pra longe Bora daqui Mais se toda hora eu te encontro, chora Quais são os caminhos pra voltar às horas Faz tanto sentido te encontrar agora Mas dentro de mim eu vou pra longe E bora daqui Eu te encontro, chora Eu te encontro, chora Eu te encontro, chora